Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista! Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo. E há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim. Talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara desses indicados pelo Supremo. São os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula ou, no fundo, eles são uma composição de fatores políticos e expressões políticas que levariam a criar esse Supremo? E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, mais favorável a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata, que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar. Em 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz que o Sodomí... ele é traduzido assim, em português. Os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. E Asenoi Koitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Pronto, eu fui expulsa, foi o meio que me acolhou. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que é um Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas. E ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Se Homofobia, que repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou. Um projeto cuidadosamente elaborado, dentro inclusive dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis, antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis, antes de introduzir o pênis na vagina. Depois do décimo pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns dez minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais, não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que, inclusive, aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que vem do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tempo. Vemos pastores que, sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio, é um absurdo não deixar que seja distribuído material. Ele diz que Jônatas era uma vergonha pra sua família, porque o hebraico vai usar a palavra amante, né? De Davi. Então, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jônatas. E a palavra que Saúl fala pra Jônatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jônatas amava Davi, como um homem ama uma mulher. O menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. O poder de projetos, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em ar, mas se preciso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Amanhã poderá ter um plano de abortos, e foi chamada de educação de sexo. Basta de moda, separa-los de seus pais e seus valores, e become a sexo expert em sua vida, então eles tornaram a nós quando nós tínhamos a low-dose birth control pill que eles tiverem pregnanto ou a defectiva condom. O objetivo foi 3 a 5 abortos de cada garota entre 13 e 19. A multidão de pessoas que foram mortos por um aborto, é simplesmente unfathomável. A aborto é realmente, para mim, a última exploitação de mulheres. É tão chameleza e secretiva que muitas mulheres não dizem ninguém que eles têm um aborto. Eles não dizem nada por 20, 30, 40, 55 anos. Eles estão tão traumatizados, silence. A U.S. Senate report states Physicians, biologists and other scientists agree That conception marks the beginning of the life of a human being A being that is alive and is a member of the human species There is an overwhelming agreement on this point In countless medical, biological and scientific writings Planned Parenthood is expanding now They're building gigantic abortion clinics In anticipation of socialized medicine There's a lot of money involved We never would take personal checks We always encourage the ladies to bring cash Why is that? So you don't have to report cash, friend When you're fighting for your life You need to know what you're fighting for And if what you're fighting for is life How do you destroy a life In an effort to fight that fight I'm fighting so hard to save myself That I'll kill someone else to get that I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies And the truth has really come out About what abortion does to women Let alone the unborn baby Our dead babies It will be over 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 It will be over